Elon Musk no centro de mais uma polêmica, desta vez com um diretor de cinema, Alex Proyas, que dirigiu o filme Eu Robô, aquele com Will Smith, lembra? O cineasta acusou Musk de ter pegado e emprestado alguns designs do filme no último evento da Tesla. Na ocasião, o empresário revelou o Cyber Cab, que é um táxi autônomo, sem volante e com portas que se abrem como asas de gaivota, além de novos modelos dos robôs óptimos. Proyas foi ao X, o antigo Twitter, e fez uma postagem brincando. Ei Elon, posso ter meus designs de volta, por favor? Ele afirmou que trabalhou com uma equipe talentosa para criar o visual original de Eu Robô e que o visual dos lançamentos da Tesla parece bem familiar. O designer do filme também entrou na conversa, repostando uma imagem comparando os visuais do filme com os da Tesla. Mas a internet não perdoa e alguns usuários lembraram que Eu Robô também pode ter se inspirado em filmes mais antigos, como Metrópolis, de 1927. E aí, será que Musk realmente se inspirou no filme? Ou tudo não passa de uma coincidência? Ou tudo não passa de uma coincidência? Obrigado.